Vem à noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda Por seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só pra você Só pra você Só pra você Seus olhos verdes no espelho Brilham pra mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Yeah, 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 yeah E a noite no meu quarto Ela vai sentir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde Eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Yeah, 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 yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno E não é nada 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 Legenda Adriana Zanotto